Olá a todos que sempre nos acompanham aqui no canal Meteorologista Peter Schoen, no canal Peter e Coutinho. Uma intensa massa de ar seco e quente atua pela região sul do Brasil, mas dentro dessa massa de ar seco e quente a gente tem uma perturbação nos níveis médios da atmosfera, uma baixa pressão que se encontra sobre o centro-leste do Rio Grande do Sul, que pode ser observada aqui na imagem de satélite, onde nós observamos que tem algumas pancadas com trovoadas, com alguns temporais localizados, até com granizo, atuando em algumas áreas do Rio Grande do Sul e que essas instabilidades até se espalham em algumas áreas do topo da serra e também das áreas do sul do estado, litoral sul de Santa Catarina. Bom, a tendência é que nós tenhamos um dia bastante quente em todas as regiões, boa parte das regiões, que está em tons de verde, certo? E essas áreas que estão em tons de verde, elas representam uma condição de tempo mais firme, com sol e calor, temperaturas próximas da marca dos seus 30 graus. Vendos predominantes do quadrante noroeste a nordeste, com rajadas entre seus 50 a 40 km por hora, o que pode atrapalhar nas atividades agrícolas de pulverização. E nessas áreas que eu vou apontar aqui agora, nessas aqui, observe, nessas áreas aqui tem algumas pancadas de chuvas com trovoadas que acontecem a qualquer momento do dia, intercalados com períodos de melhora. Nas outras regiões o tempo é bom, com sol, calor e temperaturas elevadas. Aqui na cela também pontualmente pode ter alguma chuva passageira. Tudo está indicando que nós vamos ter um comportamento bastante estável, com sol, calor e tempo firme, tanto nessa quinta, sexta, com temperaturas máximas que pode chegar até os 35, 36 graus nas áreas do extremo oeste, oeste 32 a 34, meio oeste 32 a 34, próxima dos 30 nas outras regiões e no sul do estado pode chegar até uns 36, 35 graus. Nas outras regiões, acima dos 30 graus, noroeste do sudoeste do Paraná em torno dos 35, 36, então vai ser bem quente também. E nas outras regiões do centro-norte, centro-leste, também os 34, 35 graus. Tudo está indicando que o comportamento do tempo segue assim durante a quinta e a sexta-feira. Rajadas de vento fortes de noroeste a nordeste, nessas áreas aqui do oeste, meio oeste até os planaltos, bem forte mesmo, rajadas entre 50 e 60 km por hora, atrapalhando a pulverização. Baixo os índices de umidade relativa do ar, entre 20 a 30% que pode acarretar e também com a ação dos ventos, também propagar incêndios, incêndios florestais ou queimados, evitar então queimados. Bastante água, se hidratar bastante, evitar ficar exposto muito tempo ao sol, passar bastante protetor, chapéu para quem vai ficar exposto ao ar livre. E durante o fim de semana segue quente, com sol em todas as, boa parte das regiões, porém, nas áreas aqui do centro-leste passa uma frente fria, trazendo chuva, pouca chuva e queda na temperatura, principalmente aqui em norte do Rio Grande do Sul, litoral sul, quem sabe algumas áreas aqui do topo da serra, mas isso é para o sábado e nas outras regiões mantém o tempo bom e quente. No domingo volta a esquentar em todas as regiões, na segunda e terça sol e calor, e daí lá pela quarta em direção, terça em direção, a quarta-feira passa uma frente fria, trazendo pancadas e chuvas contra o voado e alguns temporais localizados. Aí depois cai a temperatura, mas é isso aí que a gente vai especificando ao longo dos próximos vídeos. Meteorologista Peter Schoi com a previsão do tempo.